É de noite e nós estamos no ar, pessoal. Uma notícia relevante. Vamos começar com essa notícia muito relevante. Uma fã tatuou o rosto da Anitta na coxa. Olha como ficou. Achei legal. Mas do jeito que a Anitta faz plástica, semana que vem ela pode não parecer mais nada a ver com o que tá lá desenhado. Ó, tá rolando uma guerra entre Brasil e Portugal, mas calma. É uma guerra de memes na internet. Uma prova que Portugal nunca terá memes como a gente é a versão portuguesa desse meme aqui. Eu adorei. Guerra de memes, onde já se viu. E parece que Portugal já está se preparando pro caso de virar uma guerra de verdade. Olha o drone da marinha portuguesa. Lembrando que isso é verdade e aconteceu em Portugal, tá? Segundo o Léo Pinheiro, empreiteiro e deletor da Operação Lava Jato, Marina Silva também pediu dinheiro pra fazer Caixa 2. Ele inclusive apresentou um vídeo que mostra ela pedindo dinheiro pro Caixa 2. Olha... Você quer ver? Ela tava pedindo um milhão. Um real pra comprar um Marmitex, que ela tá magrinha. Ô!